Olá pessoal, eu tô enviando esse vídeo porque eu não consegui sair pra gravar nessa semana, porque o movimento tá bem intenso. O Dia das Mães chegando, muitas antecipando o seu presente, fica aí a dica. O que você tá esperando pra agendar a sua avaliação? Ela é gratuita, não demora nada e através dela você vai ter uma real noção de como vai ficar a sua sobrancelha. Agora o Espaço Joselene Bruno tem novidades no pedaço. A gente tá numa sala nova, porém no mesmo endereço, tá? É em frente à Rádio Imagem, Cristóvão Colombo, número 1724 e a sala é a 402, uma sala mais ampla pra melhor atendê-las com mais serviços de beleza que você vai descobrir vindo aqui. Não esqueça de dizer que você me viu no programa da Carmen pra ganhar aquele brinde, aquele desconto especial que você merece. Um beijo e até a semana que vem.